Oh, tu perdeu sua pedrinha da alma, foi? Bem-vindo a uma edição extraordinária de Blizzard, o seu programa de novidades da Blended Tempt. Galera, semana cheia de novas informações sobre a próxima expansão de World of Warcraft Shadowland. A Blizzard fez um super evento onde ela revelou novos detalhes, novas informações, inclusive pela primeira vez nós tivemos acesso ao endgame de Shadowland. Então a gente viu como é o sistema de Soulbind, a gente conheceu pela primeira vez a gorja, a área de endgame de Shadowland, a gente viu o Auto Shade de World of Warcraft, a gente viu o novo sistema de lendários, mas também nós conhecemos os Santuários dos Covenants. Galera, e hoje eu quero trazer para vocês como vão funcionar esses Santuários, que é um dos principais conteúdos de Shadowland. Na verdade, Shadowland a gente pode resumir entre Tord de Torgast, novas customizações, aparências das raças e os Covenants de Shadowland. E os Santuários é uma mistura de guarnição com salão de classe de Legion. Calma galera, calma, antes que vocês se revoltem, deixa eu explicar como é que eles vão funcionar nesse vídeo. Então vamos dar uma olhada, o que são, como são e por que eu tenho que me importar tanto com os Santuários dos Covenants de Shadowland. O Nopin é um programa que trabalha para deixar os seus jogos online muito melhores e muito mais rápidos, diminuindo a latencyms dos MMOs, acabando com os disconnects e o lag das suas partidas online. E agora o Nopin tem uma nova ferramenta que além de tudo isso também aumenta o seu FPS sem precisar pagar nada adicional. E sabe o que é o melhor? Você pode testar o Nopin de graça sem pagar nada por 7 dias e se gostar pode pagar 30% mais barato. O que vocês vão ter que fazer? Aqui embaixo vai estar um link, vocês vão clicar nesse link, vão baixar o programa, vão fazer o cadastro e vão usar o cupom LORDEMOES. E sempre que vocês usam o Nopin, vocês vão estar me ajudando pra caramba aqui no canal. Para o meu povo, a pergunta é... Por que você não está usando o Nopin? Galera, antes de começar, nesse evento ela falou sobre muita coisa. Então como é que eu vou fazer? Cada dia eu vou fazer um vídeo sobre uns assuntos que foram revelados. Então vai ter um vídeo só sobre lendário, vai ter um vídeo só sobre Soulbind, vai ter um vídeo só sobre Autochess, vai ter um vídeo só sobre a história, porque tem muita informação. Inclusive, que o Arthas está de volta, sim galera, nós devemos encontrar o Arthas na Gorgia, muita coisa. Então cada dia tem um vídeo especial pra vocês, mas vamos lá. O que é o Santuário dos Covenants, galera? O Covenant, basicamente, é uma evolução do sistema de reputação de facção de World of Warcraft. Na próxima função vão existir quatro Covenants. A gente tem os Vanty de Revendreth, a gente tem os Kyrion de Bastion, nós temos os Lightface de Adelwild, e nós temos também os Necrolord de Maldratos. Só que diferente como a gente está acostumado hoje em dia, que você escolhe, você faz reputação de todas as facções, agora o Covenant, cada Covenant vai te dar uma experiência diferente de jogo. E o jogador, ele só pode escolher um dos Covenants pra ele jogar. Mas como assim uma experiência diferente de jogo, Colex? Não entendi. Cada Covenant vai liberar pro jogador novas armaduras, novas montarias, novos itens cosméticos, novos poderes, tanto de dano e de cura como de utilidade. Um Soulbind que muda completamente a maneira como você joga com o seu personagem. Vai ter uma história diferente pra cada um dos Covenant e muitas outras coisas. Então, na verdade, escolher o Covenant é decidir como você vai jogar com o seu personagem. Por isso que eu falei que é parecido com um salão de classe. É como se cada Covenant fosse um salão de classe, só que um pouquinho mais expandido. E além disso, os Covenant, eles têm quatro prédios importantes. Três prédios são iguais pra todo mundo, e um prédio é especial pra cada Covenant, ele é diferente. Gente, eu tô aqui pra falar pra vocês como funciona o Santuário. O Santuário é a base de operação do seu Covenant. É onde os jogadores que escolheram aquele Covenant, eles vão se encontrar. Só que, na verdade, é aqui que o jogador vai passar a maior parte do seu tempo. Porque é aqui que vai ter a mesa de missão, que vai ser o Auto Chess. É aqui que o jogador vai trazer as almas que ele recuperar. É aqui que ele vai continuar a história dele. Então é aqui, não é na verdade em Oribus que é capital, o jogador vai ficar mais tempo. Ele vai ficar mais tempo aqui no seu Covenant. E aqui também, o jogador e o Santuário do Covenant é essa base de operações. É uma área exclusiva, onde só pessoas daquele Covenant podem entrar. E aqui eu quero mostrar pra vocês o quê? Eu vou mostrar qual é o prédio especial dos Ventir, e como é que vai funcionar o sistema de upgrade dos Covenant. Que lembra que eu falei que parece com a Guardição? Então, por que aqui a gente tem um sistema parecido de upgrade que a gente tinha lá na Guarnição? Galera, por enquanto, no Alpha, só tá liberado pra gente testar um Covenant que são os Ventir. Que é o que eu estou mostrando pra vocês. Essa aqui é a tela inicial de upgrade do seu Covenant. Uma coisa importante. Essa daqui é a primeira versão da tela. Não quer dizer que ela vai ficar assim. Eu espero que a Bidas faça o upgrade, porque tá muito feia, tá muito ruim. O que isso aqui quer dizer? Lembra que eu falei que tem quatro prédios? Aqui são os quatro prédios. Você tem o Transport Network, Anima Diversion, Adventures Upgrade, e tem o The Umberkirt. Esses três primeiros, eles são iguais pra todo mundo. Todo Covenant vai ter um prédio igual. A diferença é como que ele funciona. O primeiro é o seguinte. O primeiro é Transport Network. O que que é isso? Cada Covenant vai ter uma maneira de você se transportar pelo mapa daquele Covenant. No caso dos Ventir, como eles são vampiros, qual que é a maneira? Espelhos. Eles entram em espelhos e saem em outros lugares. E quando você faz upgrade, o que acontece? Fazer upgrade vai liberar mais espelhos pra vocês poderem explorar. Deu pra entender? Só isso. Então, se você estiver no nível 1, você vai ter três espelhos. Se estiver no nível 2, você vai ter cinco espelhos espalhados pelo mapa e vai ser muito mais fácil pra você andar. Se você tivesse escolhido os Night Phase Adelwild, você teria um sistema parecido com esse, só que não são espelhos. É alguma outra coisa que tenha a ver com a história dos Night Phase. Esse aqui é o primeiro. O segundo é esse daqui, ó. The Anima Diversion. O que que é esse sistema? Basicamente, isso aqui é pra você liberar torres que estão espalhadas pelo mapa que vão habilitar novas áreas de quest. Como assim? Tá tendo uma falta de Anima em todos os mapas. Então, o jogador, ele não consegue espalhar o Anima que ele está recuperando pelo mapa inteiro. Ele tem que escolher algumas áreas pra colocar esse Anima. Quando ele escolhe uma área, ao ativar essa área com o Anima que ele recolheu, vão aparecer novas World Quests, novas Quests, novos conteúdos pra ele fazer. E quanto mais você fizer o Upgrade, mais atividades vão estar liberadas pra você fazer quando você ativar uma área. Beleza? O terceiro é o Adventures Upgrade. Esse daqui, basicamente, vai dar acesso a mais aventuras pra você fazer dentro do mapa. Por enquanto, aqui no Alpha, não dá pra gente saber direito o que isso aqui quer dizer. Como é que são essas aventuras? Você vai ter o quê? Você vai resistir mais ao dano? Vai abrir mais recompensa? Vai habilitar mais montarias extras pra você? Vai habilitar Quests? A gente não sabe. E pra terminar, tem esse aqui que é o mais interessante. Esse aqui é o prédio especial pra cada Covenant diferente. Então, como é que vai ser isso? Se você escolher os Quirions, você vai ter um prédio que você vai poder entrar na mente de um outro Quirion e vai lutar com aquele Quirion numa arena. Então, basicamente, você habilita uma arena que você luta, só que controlando outros personagens. Se você for Paddlewild, vai aparecer uma fazendinha que você vai fecundar a semente da alma pra que personagens possam reviver, possam reencarnar no mundo de Azeroth ou em outros planos. E se você escolher Maldraxxus, o que vai ter? Você vai habilitar um laboratório que você vai poder criar a sua própria prominação, que vai servir de guarda-costas quando você estiver pelo mapa. E aqui, nos Ventir, talvez esteja a mais criativa, a mais louca e a mais sem sentido, que é o seguinte. Você vai habilitar um salão de festas que você vai poder convidar outros vampiros pra essa festa. É estranho? É. Parece maluco? Parece. Mas por quê? Isso tem tudo a ver com a história dos Ventir. Porque os Ventiros são muito preocupados com a sua aparência, com o seu renome. Então, na verdade, quando você dá essa festa, é pra você ganhar mais renome com outros Ventílicos. Ventílicos, tá certo. Como é que isso aqui funciona? Pra você fazer o upgrade, você vai precisar de Anima, você vai precisar desse negocinho aqui que é Sancton Artisan, e você vai precisar de Sancton Architect, e vai precisar de Sancton Anima Weaver. Basicamente, são várias moedas diferentes que você vai precisar pra fazer o upgrade. Depois que você tiver pego, você vem aqui, unloca o upgrade, pronto, tá desenvolvendo. Então, você pode fazer aqui, como tá no alfa, eu posso fazer aqui vários upgrades de uma vez só, pra deixar mais poderoso. Qual que é a ideia? É ter algum tipo de upgrade pra você fazer à medida que a expansão for avançando. Beleza, galera? Agora, eu quero mostrar a vocês como é essa corte, pra vocês verem. Porque a ideia da Blizzard, qual que é? Que cada Covenant tem o seu próprio mini-game. mini-game. Então, se você é best, como eu falei, você vai entrar numa arena e vai ter que lutar contra inimigos. Se você for do mal draco, você vai criar o seu próprio abominação e vai fazer quest com essas abominações. Aqui nos Ventílicos, pra você dar a festa, você tem que convidar as pessoas. Depois, você tem que lutar pra que aqueles pé-netras que estão tentando entrar não entrem. Você tem que gerenciar a festa. Cara, até falando fica meio estranho, mas tudo bem. É um mini-game. Você precisa fazer? Não. Você não precisa fazer nada disso. Só se você quiser. Mas vamos dar uma olhada como é esse mini-game aqui da corte que a gente tem aqui em Shadow Lens com os Ventílicos. Ventílicos fica estranho, né? Galera, aproveitando, tem um outro detalhe que eu não falei pra vocês que é importante, que é o seguinte. Cada Covenant tem a sua própria moeda diferenciada. Como assim, Codex? Não entendi. Além daquelas moedas que a gente vai precisar pra fazer o upgrade, cada Covenant, quando você for pro mapa pra fazer as suas World Quests, ele vai te dar uma moeda diferente. No caso aqui dos Ventílicos, são os Rubis imbuídos. Por que isso? Porque cada um tem a sua própria história. E até por isso, uma pergunta que muita gente me faz. Codex, eu vou poder trocar de Covenant a hora que eu quiser porque eu escolhi o Ventílicos, mas eu percebi que eu não gostei dele. Agora eu quero ir pra Adelwild. Então, essa pergunta é um pouquinho complexa. Por quê? Você trocar de Covenant vai ser fácil. Você vai poder trocar a hora que você quiser. Agora, você voltar pro Covenant que você já esteve vai ser difícil. Como difícil, nós não sabemos. Mas a beleza de que é você pode trocar a hora que você quiser, mas voltar pra um que você já estava, aí vai ser mais complicado. Eu estou entendendo que isso vai acontecer. Por quê? Porque você vai perder todo o progresso que você fez com aquele Covenant e vai ter que começar tudo de novo. Eu estou entendendo que vai ser assim. Por isso que, teoricamente, seria difícil você voltar pro Covenant que você já estava. É isso que eu estou entendendo. Mas não é confirmado ainda. A gente tem que esperar um pouquinho mais pra beleza explicar. até porque muita gente está reclamando que não pode ser difícil porque, vamos pensar o seguinte, você escolheu o Kylian porque você achou ele bonito. Só que só depois de um mês você realmente entendeu o que é o Covenant. Porque como vocês perceberam, a escolha do Covenant é uma coisa muito importante. Muito importante. Ela define como é que você vai jogar em Shadowlands. E o jogador vai ser obrigado a escolher um Covenant no primeiro dia de jogo e depois ele percebe que errou e depois ele joga com o outro e não, mas eu acho que o primeiro ela mexe melhor. E aí você vai ter que perder tudo, começar tudo de novo. Então pode ser que a brisa mude isso um pouquinho mais pra frente. Mas por enquanto está assim. Pinga de mim. Pinga de mim. Nessa casa tem uma. Ah, não vai travar agora. Ih, ih, ih. Ali, ali, ali. Ali. Olha esse aqui. Olha a sua mesa divina que eu peguei, ó. Mel de abelha. Olha os garçons que eu contratei. E eu posso conversar com ele assim, olha. Dê atenção aos nossos convidados mais importantes, mais decente. O Pickpock rouba os convidados. Rouba os convidados. Rouba. Mandei roubar os convidados. Essa aqui é a piscina que eu peguei. Olha, tem um cara do outro lado. Olha, vamos lá, vamos lá. Tem quase 10 segundos pra falar com o cara do outro lado. Olha. O que é isso? Ah, é que eu convidei. Eu peguei um contrato pra ter coisa mais... Coloca um show pra entender os convidados ou conte histórias relaxantes. Conte histórias de Revendret. Conta a história de Revendret. Que é gente orgulhosa. Outra ali, outra ali, outra ali. Tem um cara pra eu bater ali? Ah, é que ele eu penetra. Duele os convidados, mas não mate eles ou guarde o perímetro. Guarde o perímetro. Ah, é que eu peguei um contrato de coisa selvagem então tem animais aqui. Que legal. Estão chegando, estão chegando os convidados. Estão chegando. Quem está chegando? Tem um raro? Tem um raro? Ah, Lady Vash! Grande Lady Vash, tranquilo. Onde é que você está indo? Lady Vash pra cima. A festa é aqui em cima, Lady Vash. A festa é em cima, Vash. Ela está lutando com os penetras. Abaixe. Rapaz! Ah, eu não vi o Moncrane, cara. Será que só pode vir uma pessoa por festa? E a Lady Vash não ficou feliz. Eu não ganhei recompensa de uma porque a Lady Vash não ficou feliz. Galera, seguinte. Agora eu vou ter que ser bem sincero com vocês. porque quando eu estava gravando esse vídeo, que eu estava gravando ele ao vivo, a primeira vez que eu fiz essa festa, essa corte, eu não sabia exatamente o que ela era porque eu não tinha feito antes. Mas tipo, depois que eu fiz, galera, é muito melhor do que eu pensava. Cara, é bem divertido. É um minigame com vários eventos, várias coisinhas acontecendo entendendo que dependendo do que você quiser, você pode melhorar, você pode mudar a festa. Só para resumir aqui para vocês, é basicamente o seguinte. Você dá a festa e essa festa tem várias coisas acontecendo. Você pode ter um convidado que prefere uma festa mais formal e outro que prefere uma festa mais tranquila. Você pode ter um convidado que prefere uma festa zona total com briga entre os convidados e outro que prefere uma festa com nada acontecendo, mais tradicional. e dependendo do que você fizer, você muda isso, você transforma a festa mais casual, mais formal, mais livre, mais controlada, mais pancadaria. Você que decide o que acontece. Só que dependendo do que você faz, você tem uma recompensa diferente. Se você tem um convidado que prefere uma festa formal e você faz as coisas todas formais, ele vai te dar uma recompensa no final. E sabe o que é mais legal? Tem vários tipos de upgrade. Você pode colocar um aquário no meio da festa, você pode chamar garçom de um tipo, garçom de outro tipo, você pode colocar animais selvagens pra festa. Por quê? Pra você combinar as coisas. Você pode convidar pessoas diferentes. Eu convidei a Lady Vaz, aí na outra festa eu convidei um Mowgrain, e cada um tem um estilo diferente. Na real, galera, eu tava brincando com isso aqui, mas depois de jogar, a Blizzard, ela teve um trabalho, ela realmente pensou, ela fez um negócio bem legal, bem divertido. Não sei se é um tipo de conteúdo que a gente vai jogar durante a expansão inteira, é um daquele tipo de coisa que você acha legal uma vez, duas vezes, depois nunca mais faz. Agora, pro pessoal que gosta de roleplay, isso aqui é sensacional. Quem gosta de roleplay, isso aqui talvez seja um dos melhores conteúdos que a gente já fez roleplay. Como eu falei, não sei se... Com certeza não vai agradar todo mundo, com certeza não é pra todo tipo de jogador, com certeza, mas quem gosta de um minigamezinho, uma coisa leve pra divertir, eu acho bem legal. Não é um tipo de coisa pra você fazer todo dia, não é um tipo de coisa pra você fazer, gastar o seu tempo de jogo fazendo, mas você fazer uma vez por semana, uma vez por mês, cara, eu me surpreendi. Eu achei tão legal, tão legal, que depois eu vou fazer um vídeo separado, só pra mostrar pra vocês como é que foi a minha experiência fazendo a minha festa, pra vocês verem como é que eu tava me divertindo. Eu vou deixar um vídeo só pra festa. Mas então, galera, esse aqui é o Santuário do Covenant dos Ventis que eu tava mostrando pra vocês. Na verdade, o vídeo era pra falar sobre o Santuário dos Covens, mas eu me surpreendi tanto com isso aqui que eu... Cara, legal, gostei mesmo, gostei mesmo. Então, esse aqui é o Santuário do Covenant dos Ventis, cada Covenant tem o seu Santuário diferente, cada um com um tema diferente e cada um também com um minigame diferente. E até agora, tá me surpreendendo positivamente tudo. A única coisa que tem me incomodado em relação ao Santuário de uma maneira geral é que eu achei aqui dos Ventis, eu achei ele feio e vazio. Eu achei parecido assim, um puxadinho de um prédio que tá caindo aos pedaços. Mas na verdade, a Brisa até chegou a falar um pouquinho sobre isso pra gente, de que ela quer que a gente evolua o Santuário à medida que a história vai passando. Então, pelo que eu entendi, é assim, vai começar com o Santuário quebrado, até porque tava tendo uma guerra aqui no Ventir, mas à medida que você vai na das Quests, você vai aumentando a sua reputação, você vai junto com o seu Covenant melhorando, reformando o seu Santuário. Eu espero que seja assim, sinceramente, eu espero que seja assim, que ela faça exatamente como é no Faro Fantasy XIV, que quando começa a expansão, a cidade tá quebrada e à medida que os pets vão passando, os jogadores vão trabalhando pra reconstruir aquela cidade. Eu espero que sejam. Mas, então, esse aqui é o Santuário do Ventir, dos Covenant da próxima expansão. E galera, pra terminar, porque aqui no Codex o mais importante sempre é a opinião de vocês, mas de vocês, o que vocês acharam do Santuário dos Covenant da próxima expansão Shadowland? Vocês gostaram do Santuário? Vocês gostaram da história dos Santuários? Do conceito dos Santuários? O que vocês gostaram nele e o que vocês não gostaram? O que vocês gostariam que tivesse o Santuário? Vocês gostariam que o Santuário ele fosse, como ele tá agora, um híbrido entre a guarnição e o salão de classe? Você preferia que ele fosse mais salão de classe? Você preferia que ele fosse uma outra coisa? Você preferia que nem tivesse, que acho que não tem nada a ver isso? Os jogadores têm que ficar só em órbios, não têm que ficar espalhados pelos Santuários? O que vocês gostaram e o que vocês não gostaram? E se vocês puderem dar sugestões pra melhorar os Santuários, deixe como dar sugestão aqui embaixo que não se inscreve no Codex. Muito obrigado para assistir. Você gosta do Codex? Sabia que nós criamos um sistema de assinatura em que a partir de apenas R$2,00, R$2,00 você assina, ajuda o Codex e ganha muitas recompensas jogando com a gente? É, agora você pode. Pra participar é muito fácil, é só entrar no INSE. E agora, atendendo a pedidos, a gente criou uma assinatura nacional que você paga em reais. Entra no INSE. www.padrim.com.br Lá você vai ver vários planos. R$2,00, R$4,00, R$10,00. Todos os valores ajudam bastante. E ajudando, você ganha recompensas. Você pode ter esse nome no início de todos os vídeos do Codex. Você pode ganhar um ranking especial na guilda do Codex com vantagens para os jogadores. Vocês podem ter uma sala com o seu nome no TS do Codex. Ainda podem participar de uma live com a gente ou escolher um jogo pra gente jogar ao vivo qualquer jogo. Tudo isso, mais importante, vocês vão estar ajudando a gente a continuar a fazer vídeos, trazer novidades, informações, guias, tudo sobre World of Warcraft, World of Warcraft Legion e todos os jogos da Blizzard. Então, não perca tempo. Entra no link, escolhe no plano e ganhe as suas recompensas. Muito obrigado quem já ajuda. Muito obrigado quem vai ajudar. www.padrim.com.br O link está aqui na descrição. For Azeroth!